Hoje é sexta-feira, eu saí pela manhã toda, eu fui em Natal e resolvi dar uma passadinha de novo lá na Esquisita e encostei lá em Parnamirim e também comprei umas coisas para ele, sandália, aí eu fui agora pela manhã e cheguei a Rafa um pouco tempo e comprei umas coisinhas aqui para casa também, vou mostrar para vocês. Lá na Esquisita eu comprei quatro xícaras dessa daqui, eu comprei como xícara, mas eu olhando agora aqui embaixo, é caneca, mas eu achei ela bem bonita. Aí eu comprei, foram quatro, quatro, aí também comprei esse, um bolidinho eu acho, só vou colocar uma plantinha artificial, vou colocar nela aqui e, deixa eu ver aqui, também está precisando de um paliteiro, aí eu fui e comprei esse aqui lá na casa em Pernamirim, Casa dos Presentes, se eu não me engano, tampinha de inox, foi meio baratinho, acho que foi cinco reais ele. Aí lá na Esquisita eu peguei cipulha, cipulha vermelha, acho que ele foi 30 e alguma coisa, bem pesado, é esmaltado, né, aquele material assim, é tipo pintado esmaltado. Eu comprei ele, e lá na Casa dos Presentes também eu peguei essas duas garrafas, para quê? Uma para colocar azeite e outra para colocar vinagre. Foi sete reais cada uma, um biquinho. Só que eu não quero elas transparentes, aí o que eu vou fazer? Vou comprar o spray de tinta, né, mandar meu marido pintar e deixar elas branquinhas. Ela fica branquinha e a menina vai fazer o adesivo para mim, para colocar o meu azeite e um e o outro vinagre, para ficar mais bonitinho. E também comprei duas bandejas. Uma lá na Casa dos Presentes, depois que eu vi, né, aí tem a lacinha de bambu, do jeito que eu queria, que ela era nessa cor. Aí comprei essa, e comprei essa aqui, ó, que é tipo, é preto, um pouco diferente, mas eu também gostei, sabe dela? Aí o fundo dela assim, bambula, e dentro é preto. Então, eu comprei essas duas bandejas. Aí meu marido, tu vai abrir um restaurante, é? Mulher, sei não, uma incisão, hein? E também comprei uma lixeirinha para o meu banheiro, porque a minha estava quebrada. Deixa eu ver, porque eu estou só levando a mão assim, ó. Aqui, ó. Eu achei ela bem resistente, boa, e o tamanho bom, de cinco litros. Eu não queria comprar muito, exagerada, não. Aí, ela abracia, e aqui atrás tem um tanto de colocar sacola. Aqui, ó. Bem pesada também, material bem resistente. Eu acho que ela foi R$45,00 essa. Uma lixeirinha. E também comprei um balde bem grandão, lá na Esquizeta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse balde aqui, ó. Um balde bem grandão, ó. E eu vou ver o que eu faço com ele. Se é para colocar roupa suja, ou... Eu vou colocar os tapetes limpos dentro. E eu vou pensar o que eu vou fazer com ele. Só que aqui, aí eu comprei ele, foi R$43,00. Ele, ó, acho que é 100 litros, se eu não me engano. Aí, aqui na minha cidade, até eu não... Olha, eu nem procuro, eu não achei. E se achar, é bem mais caro. Então, quando a gente vai assim para Natal, já aproveita e compra o que tem de comprar. Porque você compra bem mais em conta. E foi isso. Quero compartilhar para vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui para casa. E agora eu vou organizar aqui em casa, limpar, ficar uma bagunça. Isso aí a manhã toda. E vou mostrando um pouco para vocês. Hoje já é sábado, outro dia, não consegui gravar mais nada. Ontem foi sexta, sabe? Aí, hoje eu mandei meu marido pintar para mim, as garrafinhas, para colocar azeite e vinagre. Olha como ficou. Ficou perfeito o resultado. Aí, mandei fazer os adesivos. Deixa eu ver se eu foco aqui. É... Vinagre. Vinagre. E azeite. Ficou assim, perfeita. Aí, depois eu vou colocar dentro. Vinagre e azeite. Eu mandei fazer o que ia com branquinho para já combinar com as outras coisas que eu tenho branco. Porta-tempero. Aí, mandei fazer também do chá. O adesivozinho do chá. Pronto, ficou assim. Gostei muito do resultado. Gostei muito do resultado. Dois dias que passou. Aí, talvez hoje o vídeo eu poste no canal. É... Eu já estou pronta, né? Vou dar uma passada na alotérica para pagar algumas contas. E lá, eu acho que eu vou em Parnamirim. Fazer uma retirada de um celular. Que eu comprei pelo site Magalu. E coloquei, né? Para retirar na loja. Porque é mais rápido. E se fosse para deixar em casa, levaria quinze dias ainda. Estou precisando do celular. Então, o Fred também está regrado. Tanto faz. Pegar lá na loja. Ou eles me entregar. Eu preferi pegar, né? Aí, estou só esperando aqui a resposta, né? Do... Que eles enviam, né? Que está pronto lá para pegar. Para mim buscar. E quando eu chegar, eu mostro para você. Que eu for o celular que eu... É... Que eu comprei, né? Oi, gente. Agora já é a noite. Nem gravei mais nada hoje pela manhã. O fim do ano, eu não vim pegar o celular. Porque não estava ainda liberado para me buscar. Eu acho que só amanhã. Aí... É... Eu vou gravar um pouquinho agora à noite, né? Porque eu já fiz janta. E vou dar uma limpada na cozinha. Para amanhã ser já tudo limpo. Eu vou sair amanhã. Lá para as dez horas para fazer o exame. Aí já vou deixar tudo... Tudo pronto, sabe? Para não deixar a barulha assim. Limpar a cozinha. Para o almoço simplesmente só o... Cuspuzinho. Com... Tem frango assado. E... Um molhinho de salsicha. Então agora eu vou organizar aqui. Para quando está amanhã, a cozinha amanhã ser limpa, né, gente? Porque ninguém merece. E... Deixando a louça acumular é pior. Porque quando for amanhã, Ela vai ter do café e da janta. A imagem dessa lá é ruim demais. A qualidade da câmera. Só... Prezizinho. Porque é escuro. E eu estou gravando com a câmera da frente. É melhor... Mais melhorzinha do que a... Da outra. Aí eu vou... Vou dar um... Abrir para o espaço para colocar o escorredor. Vou... Você vai virar para trás. É... Coloquei a... Sai de morro. Não, eu já tenho. Vou botar a sua. Abri mais espaço aqui, né? Para ficar melhor para mim. Eu vou lavar aqui a louça. Para ir adentrando, né? Para ir adentrando, né? Legenda Pedro Esteves 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 Legenda Pedro Esteves